Gente, esse aqui é o nosso jogo de lençol Napoli. Coloquei aqui na nossa cama o jogo completo, quatro peças. O tecido, gente, é percal 300 fios, toque de pêssego 100% poliéster. Esse azul é super novidade, acabou de chegar no fendi, branco, rosê. E o que tá aqui na nossa cama é o cinza. Nós temos para todos os tamanhos de cama. Clica que não saiba mais.